Antes da primeira palestra, rolou a abertura do festival com o José Papa, que é o presidente do festival e brasileiro, deixou um recado do que ele acha mais importante para o festival. Essa primeira palestra foi com o Jason Heller da McKinsey e analisou os últimos 15 anos de premiação para tentar encontrar padrões entre as empresas que mais ganharam prêmios e se isso trouxe resultados. Então analisou três fatores. Apesar de já estar muito cheio, eu vi uma palestra bem legal do Mathieu Lohan, que é o líder de inovação do Google. Ele se apresentou e mostrou alguns experimentos, como o projeto Tango, que mapeia amientes físicos transformando-os em 3D, e também mostrou alguns testes do Street View, operando junto com o WebGL para gerar umas alterações bem legais. Ele fecha com dois insights. Um, que os ambientes físicos podem ser a interface, em caso de aplicações de renda ambientada. E dois, que a gente tem que fazer mais experimentos. É a única maneira de a gente conseguir desenhar o futuro. A gente foca muito em realizar o que é certo. Fala, galera! Segundo dia do festival, agora com a cidade bem mais cheia, um monte de coisa rolando. E eu estou indo direto para a palestra com o presidente do Pinterest. Ele começou o papo falando sobre a dependência da tecnologia, especialmente do smartphone. E o quanto isso prejudica a criatividade e, de fato, se tornou um vício. Até tem uma listinha para saber se você está viciado ou não. Sabe só! E rolou agora há pouco a palestra da We Are Social, junto com a Microsoft, sobre social video e a importância de se criar boas histórias e não anúncios. Eles deram várias dicas de produção de conteúdo relevante. Entre elas, a gente contar sempre pequenas histórias com um único assunto. E evitar fazer grandes histórias que misturam mais assuntos em uma única mensagem. Fala, galera! Começando o terceiro dia do festival. Agora a programação é pelo menos o dobro dos outros dias. E começa a passar aquela sensação de... Foi tudo! Além disso, começou o Innovation Lions, que é a parte mais legal do festival. Mas a gente vai falar disso depois, porque eu estou indo para o primeiro painel da Sawa. É... Women in Cinema. A Sawa reuniu um time de peso. Entre criativas e cineastas estava lá a Kate Steiner, Chief Global Creative Officer da SatiSati. Além de mostrar trabalhos incríveis, a Jillian Armstrong, que foi a primeira diretora estrangeira a dirigir grandes filmes em Hollywood, trouxe um ponto importante. Apenas 9% dos filmes publicitários são dirigidos por mulheres. E isso não faz sentido nenhum. E a gente tem que mudar isso. A própria Jillian traz uma sugestão que o mínimo que a gente tem que fazer quando for produzir um filme publicitário é pedir um tratamento, um orçamento de uma diretora mulher. Então, amigo diretor de criação, a MTV, produtor executivo, a gente já orça com pelo menos 3 produtoras e 3 diretores. E se a gente começar a colocar como regra, orçar uma diretora mulher também. É pouco, mas já faz uma boa diferença. E a partir de hoje, todos os dias tem a premiação oficial, que também acontece no Palais e vai rolar daqui a pouco. Música 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 Final do terceiro dia, Furless Grove fazendo bonito, levando dois Grand Prix. Também teve o Grand Prix de Outdoor, que foi pro Twitter com o Casey Guns. E é isso. O bem legal do festival é esse Awards Hub, onde todo mundo consegue olhar não só os cases premiados, mas todas as inscrições do festival. Saca só. Então aqui ficam esses devices com o sisteminha do próprio festival que você faz login e pode navegar por todas as categorias, ver as inscrições, pranchas, videocases, tudo local. O legal é que você tem todos os filtros possíveis da categoria, das sub-categorias e das sub-sub-categorias. Além de poder listar por tipo de prêmio, agência, cliente, país e é claro, fazer uma busca. E se você quiser ter isso sempre, tem um produto que é o Cannes Lions Archive, onde você tem acesso, se eu não me engano, nos últimos 20 anos do festival, com todos esses filtros e materiais inscritos. Só que custa bem caro. O legal do Cannes Archive é que ele não é só uma ferramenta de benchmark, de criação. Você pode pesquisar pelo briefing, pelo problema que foi resolvido, por seguimento. Então ele passa a ser uma ferramenta também de planejamento. E rolou agora o painel What the hell happened, com a moderação do próprio Chuck Porter, sobre o que o marketing pode aprender com os políticos. Nesse painel estava o Michael Kozinski, Data Scientist da Stanford, junto com a Sabrina Siddick, repórter. O principal ponto aqui era falar sobre o Brexit e a eleição do Trump, e por que as previsões falharam e como os dados influenciaram nisso. Eles utilizaram dados para falar o que as pessoas queriam ouvir e acessar eleitores que até então a política não tinha conseguido falar. No caso do Trump, ele tinha um discurso para cada estado, por isso que às vezes ele parecia incoerente. E infelizmente funcionou, né? Eu estou correndo aqui porque eu vou voltar para o Facebook, porque hoje eu participo de um painel sobre o futuro da criatividade na visão dos Young Lions. Eu fui selecionado para participar disso porque é do Stories in Seconds, uma competição que o Facebook lançou para os Young Lions aqui. O briefing era criar vídeos de 15 segundos, e eu e o outro Young Lions estamos aparentemente na final, que vão participar desse debate para falar da visão dos Youngs, para falar do Stories in Seconds e principalmente da produção de conteúdo. Eu estava lá com o Audit, outro Young Lions que é redator da FCB Mumbai, e também com a Melissa que trabalha no Facebook Creative Shopping. Eu me apresentei e contei um pouco do trabalho que eu faço na CPNG2 e alguns projetos paralelos, como o vídeo que eu criei para o Stories in Seconds. Além de falar de processo criativo, a gente conversou um pouco sobre a visão de futuro da indústria, pelo ponto de vista de profissionais mais jovens, e como a tecnologia tem transformado a nossa forma de criar, especialmente quando a gente fala de conteúdo para mobile. Foi bem legal. Eu também falei um pouco sobre o conceito de mobile first, que a gente já utiliza na hora de criar plataforma, mas a gente pode começar a utilizar na hora de criar conteúdo, que é o quê? A gente começar a se preocupar com a falta de atenção, tempo, formato e som, antes de criar um conteúdo para as redes. Com os diferentes vídeos, Fadi Aish, Phil Kroll, Mark Darcy, Phyllis Deschmendi, Vicky Gizzo, David Johnson, Andy Roberts, Dirty Spanier, Tim Weber e Nicole Weinstein. E acabou de ser o resultado. Eu fiquei com a prata, segundo lugar para nós, e Google está celebrando a diversidade hoje com muito conteúdo. Começou com um painel sobre como as marcas podem impulsionar mudanças sociais. Google, Ad Console, Airbnb e Unilever estavam juntos falando sobre a importância de a mudança começar de dentro para fora. Não é sobre fazer uma campanha, é sobre realmente suportar uma causa. E isso começa dentro da empresa. Teve um papo incrível com a Didi Gorgias e a Tia Angulo, que são duas transgênders que fazem parte do YouTube for Change, um núcleo específico para falar de diversidade e transformação da sociedade através dos vídeos. A Didi, além de ser uma super creator e influenciadora, está lançando junto com o YouTube Head um documentário sobre a sua história de vida, Animal. E rolou agora a palestra mais inspiradora do festival. O CCO da TVWA entrevistou o Patun, um dos fotógrafos mais incríveis e premiados do mundo. O cara que faz retratos de todos os líderes mundiais, Obama, Trump, Putin e também de atletas e celebridades como Mohamed Ali. Ele busca trazer a autenticidade e a verdade através dos retratos. Para cada boa foto dele, ele trouxe uma história de como ele conseguiu chegar no resultado através do diálogo e compreensão da pessoa que ele está fotografando. Sempre com uma mensagem inspiradora. Foi bom demais. Além de um puta chamado para todos que estavam ali sobre a responsabilidade que a gente tem de fazer o mundo um lugar melhor por ser contadores de histórias. É muito difícil passar isso em 15 segundos. Vale muito a pena olhar as histórias por trás dos retratos do Platão. Para fechar o festival, eu estou indo agora para um painel com os jurados do Titanium e Integrated para falar das tendências e dos principais cases do ano. Eles discutiram os critérios da categoria e o que faz um case ganhar um leão de Integrated e Titanium. O principal ponto aqui é a importância que o trabalho tem de transpor o tempo, de entrar para a história, de entrar para a cultura, de ser mais do que publicidade. Não é sobre fazer tendência.